Debra Alfano, hoje 25 de janeiro, o assunto de hoje mistura um tema sério com um tema preocupante. A gente tem 25 de janeiro, 5 anos de um desastre ambiental impressionante que aconteceu envolvendo a Vale. E a Vale, ela aparece no noticiário hoje em função desse acidente e ela aparece também no noticiário em função de uma tensão, uma briga pelo comando da companhia. É um negócio que está no noticiário político, eu vou chamar de noticiário político, mas ele tem uma repercussão econômica. Porque você está falando de uma companhia privada gigantesca, a maior companhia privada brasileira, responsável por metade da exportação do Brasil para a China. Você pega tudo que o Brasil exporta para a China, metade é Vale. Você está falando de 320 milhões de toneladas de minério de ferro exportada, é uma produção assombrosa. É uma produção assombrosa da Vale. E aí tem uma tensão no ar, tem uma confusão no ar. E qual é a confusão? Quer dizer, antes de mais nada a gente precisa lembrar, a Vale foi privatizada. A Vale é uma empresa privada. A Vale não pertence ao governo, já pertenceu um dia, hoje é uma empresa privada. E ela é uma empresa privada de capital pulverizado. Ninguém controla a Vale. Ninguém controla a Vale. Quando você pega a composição da companhia e pega o conselho da companhia, você vai ver que são 13 conselheiros. E aí, dos 13, sete são independentes. Um pertence ao Bradesco, um à empresa Mitsui, um à Cozã, um empregados. A Previ, que é o órgão, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, tem dois assentos. Então, se você for olhar, o governo tem dois assentos dos 13 assentos. O Bradesco tem um, a Mitsui tem um, a Cozã tem um, os empregados têm um e sete são independentes. Então, é uma empresa pulverizada. Quando você olha o capital social da companhia, ninguém tem 25% ou mais, não existe. E quando atinge essa meta, se atingisse, sair comprando, tem que fazer uma oferta pública de ações, porque ninguém pode controlar a Vale. Então, a Vale, que já foi controlada pelo Estado, hoje é uma empresa privada. Quando a Vale era uma empresa estatal, e se chamava companhia Vale do Rio Doce, talvez a segunda melhor coisa que aconteceu para a Vale foi a privatização. A melhor coisa foi o surgimento da Vale. Evidente, o Brasil tem uma reserva extraordinária de minério de ferro, além de outros minérios. O Brasil é muito grande nesse mercado. Então, o surgimento da Vale foi uma coisa muito importante. E a privatização da Vale também. Quando ela era uma empresa estatal, ela operava com uma rentabilidade que era de míseros 3%. Enquanto as concorrentes trabalhavam com uma margem de 9%, tinha empresa com 18% e ela com 3%. Se você pegar os 10 anos que antecederam a privatização, 97, 98, 97, para cada 3 reais que a Vale pagava para o governo na forma de dividendos, ela transferia 5% para o fundo de pensão dos empregados. A Vale mantinha um programa de empréstimos a juros subsidiados para prefeituras e esse fundo que lastreava os empréstimos era acionável segundo as ordens de Brasília. Não tinha nada a ver com a política de mineração. Não podia dar certo daquele jeito. Se você pegar o penúltimo ano da Vale sob administração governamental, 1995, a empresa faturou o equivalente em dinheiro de hoje, já corrigido pela inflação do dólar, 7 bilhões de dólares, o que dá, no câmbio de hoje, 35 bilhões de reais em 1995, dois anos antes da privatização. No ano passado, 2023, a Vale faturou 208 bilhões de reais. Então, 35 bi de reais para 208 bilhões de reais, seis vezes mais. O que a Vale faturava em um ano, agora ela fatura a cada dois meses. Ela exportava o equivalente também em dinheiro de hoje, vou falar em dólar, não vou corrigir para reais, 5 bilhões de dólares. Hoje, ela exporta 10 vezes mais. Como eu falei, 50% da nossa exportação para a China. Você pega a Vale hoje, ela, no ano passado, atingiu 100% do consumo de energia elétrica renovável no Brasil. Tudo que ela consome 100% de energia elétrica renovável, ou seja, transição energética, descarbonização. É uma empresa que viveu dois grandes desastres pesados, Mariana, viveu brumadinho. E é aquilo, uma empresa aérea, por exemplo, que enfrenta um desastre, tem que aprender com o desastre para não acontecer de novo. Então, é uma empresa que vem trabalhando em segurança das operações, que vem trabalhando em segurança dos funcionários, trocou a gestão que cometeu os erros, ou que a gestão, quando aconteceram os erros em Mariana e em Brumadinho. Quer dizer, o presidente da empresa em Mariana era o Murilo Ferreira. O presidente do acidente em Brumadinho era o Fabio Schwarzman. E agora não é. Três meses depois, em abril de 2015, perdão, em abril de 2019, o acidente foi em janeiro, fevereiro, março, abril, três meses depois, entrou o atual presidente, o Eduardo Bartolomeu. Bom, ok, então está lá o Eduardo Bartolomeu, CEO da empresa, fazendo as negociações para reparação de Brumadinho, avançando na operação da companhia, aumentando e tal, assume o governo Lula. E o governo Lula começou a fazer uma discussão, uma pressão, para colocar o Guido Mântega na presidência da empresa. No final do ano passado, depois de muita costura política, que envolveu vários líderes petistas, até o José Dirceu entrou no meio, vários, 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 vários. O Lula topou o Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda, ministro da Dilma, topou que ele fosse integrante do Conselho de Administração. Como eu falei, são três integrantes, ele ia pegar uma das vagas da Previ, não ia pegar a vaga do Bradesco, da Mitsui, dos Independentes, da Cozã, nem dos empregados, uma das vagas da Previ. E o que circula no mercado é que pessoas ligadas à Previ e aos conselheiros da Previ começaram a torpedear o Guido Mântega, porque se iam perder a boquinha, iam perder uma vaga, que iria para o Guido Mântega. E por esse acordo que se fechou no ano passado, o Guido Mântega iria para o Conselho de Administração e o Eduardo Bartolomeu seguiria como presidente da Vale por mais três anos. E isso seria ratificado numa reunião do Conselho de Administração, que é o que tem que acontecer. Bom, aí quando começaram a torpedear o Guido Mântega, o Palácio ficou doido, não gostou, o Palácio do Planalto, o presidente Lula não gostou, e destacou o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, para sair ligando para os conselheiros. e tem conselheiro que confirma o recebimento da ligação, para, de novo, entrar na ideia de colocar o Guido Mântega na presidência da empresa. E aí, é uma confusão, é uma confusão. O presidente da companhia é escolhido por um sistema de recrutamento internacional, pessoas com experiência na área, o Eduardo Bartolomeu tem dez anos de Vale, ocupou cargo de logística, diretor de logística, no Canadá e tal, o Mântega não tem. E agora, as gestões todas são para quê? Para acalmar o Palácio do Planalto e tentar garantir a volta do desenho anterior. Guido Mântega no Conselho de Administração, Eduardo Bartolomeu mantido na presidência da Vale, o que não está garantido. O que não está garantido. Então, o que está acontecendo nesse momento? Isso só é notícia, porque nós estamos falando da maior companhia privada brasileira, só é notícia que nós estamos falando de uma empresa que exporta metade de tudo que a gente vende para a China. Nós estamos falando de uma empresa que vende 50 bilhões de dólares por ano para o exterior. É um negócio muito grande e tem uma briga política num negócio muito grande. Se fosse a Petrobras, a gente daria também, a gente falaria sobre isso. Isso produz insegurança, produz instabilidade no mercado de capitais, produz instabilidade no mercado, destrói valor para a companhia. Imagina, os dois conselheiros da Previ envolvidos numa discussão que tira valor justamente, sendo a Previ o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, tira valor justamente daquilo que é mais importante, o principal ativo deles, que são as ações da Vale que eles detêm em volume tão grande que dá a eles duas cadeiras no Conselho. E eles estão lá detonando a Vale. Com a Vale perdendo valor de mercado, isso é uma coisa muito ruim. E é o que está acontecendo nesse momento, um debate que compromete a estabilidade de uma empresa. Um debate político comprometendo a estabilidade de uma empresa. Lembrando que é uma empresa privada, lembrando que é de capital pulverizado, lembrando que ninguém tem o controle. Só que o governo tem um controle político do setor, mais do que isso, controle administrativo do setor. A Vale precisa de licenças, tem que pedir para conseguir licenciamento ambiental aqui e ali. Se o governo quiser travar, prejudica a Vale. Aí os conselheiros independentes que não querem saber de política, eles querem saber do seu retorno, eles daqui a pouco querem vender. Vamos vender a nossa posição na Vale? Vamos vender. Aí sai vendendo, quando todo mundo sai vendendo, o que acontece? As ações caem. As ações caem. E aí a empresa perde valor. Isso é muito ruim para quem detém as ações. O governo, por exemplo, quer dizer, os funcionários do Banco do Brasil tem. E a Vale é uma tremenda pagadora de impostos, a Vale é uma tremenda empresa para distribuir dividendos. Quem colocou, por exemplo, lá atrás, a Vale permitiu, 2002, nem lembro o ano, mas enfim, a Vale, acho que é 25 anos, a Vale permitiu que 20, 25 anos atrás, 98, aí precisa fazer as contas. permitiu que as pessoas pudessem comprar com o dinheiro do Fundo de Garantia ações da Vale. Quem comprou papéis da Vale tem hoje 25 vezes mais dinheiro do que quem manteve o dinheiro no Fundo de Garantia. Olha o que é a valorização, também olha o que é o desastre do Fundo de Garantia. Mas então, a empresa, uma empresa desse porte, e quando o governo fala em fomentar a indústria, fomentar a iniciativa privada, estimular o setor produtivo a trabalhar, o mercado precisa de calma e tranquilidade. Já é complicado trabalhar no mercado, porque o mercado é iniciativa privada, muita discussão, muito debate, muita briga, concorrência, desafios logísticos, desafios de investimento, capex, ou seja, investimento, dinheiro para investir, e tal. Isso é uma coisa difícil. Agora, quando entra uma variável política por um interesse político, sendo que a empresa pulverizou o capital justamente para reduzir a interferência política e privilegiar os interesses da empresa, a gente vê que isso é algo que produz um ruído, que é o ruído que está acontecendo nesse momento. Agora, imagina o Guido Mantega presidindo a Vale. Ele não conhece nada de minério, ele não sabe nada do que é minério, nada, nada. E ele vai presidir uma empresa como a Vale. Imagina o que acontece com a Vale, com o seu principal executivo, tendo que, não é ensinar, orientar, supervisionar, tendo que aprender. Olha, ministro, isso aqui é um minério de ferro, isso aqui é uma barra de aço, não faz o menor sentido, isso aqui é cobre, isso aqui é cobre, olha como cobre é. Não faz o menor sentido. Então, é muito importante, quando eu chamo a atenção para essa questão, o conselho da Vale vai ter reunião, a reunião estava marcada para o dia 31, querem antecipar para o dia 30, para começar, vão ter que decidir, vão confirmar o Eduardo Bartolomeu no cargo, ou o governo vai fazer uma pressão tamanha que, olha, tudo bem, não tem Guido, mas também não tem Eduardo Bartolomeu, vamos chamar outro, e aí tem o nome circulando do Murilo Ferreira, ex-presidente da Vale, que era o presidente da época do desastre de Mariana, e que criou uma estrutura, uma fundação renova para resolver o problema em Mariana, que era uma barragem, resultado de uma empresa chamada Samarco, que era investimento da Vale e da BHP Billington, mas é uma fundação para resolver o problema, e não resolver o problema, é na gestão dele, então olha só como as cartas se colocam na mesa, tentar voltar, de repente, um presidente do tempo do problema, tentar colocar o ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, que não teve uma curva bem sucedida com o ministro da Fazenda e que não entende nada de minério na presidência da empresa, no entanto, como conselheiro, é um nome bom, ex-ministro, sempre um nome bom, então esse é o ruído que tem hoje na maior empresa, ou seja, mesmo numa empresa de capital privado, tem confusão política acontecendo, e você tem que saber disso, porque você vê como os olhos dos políticos brilham e querem crescer sobre o setor privado, até sobre o setor privado, uma coisa é fomentar o setor privado, outra coisa é incendiar o setor privado, que é o que está acontecendo neste momento, está todo mundo nervoso dentro da Vale, está todos os conselheiros, os dirigentes, está todo mundo preocupado, está vendo o governo se mexer, o ministro das Minas e Energia ligando para os conselheiros, é isso que está acontecendo nesse momento, na maior empresa privada desse país, a gente vai acompanhar, vai ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o desfecho, se vai ser um desfecho em que a governança corporativa, se está o capital pulverizado vai falar mais alto ou se a pressão política de quem controla as agências reguladoras, de quem pode fazer a vida da Vale um inferno vai ter mais poder, esse é o embate que a gente vai acompanhar, é um embate lamentável, mas é o Brasil real no mercado de capitais, o Brasil real no mundo empresarial, não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.